Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo Gente, hoje eu estou falando um pouco baixinho Porque minha esposa tá lá dentro E como vocês já viram aí no título Hoje eu vou fazer uma pegadinha com ela Gente, minha barba tá muito grande Olha só pra vocês verem E o pessoal sempre fica falando Ah, tira essa barba, tá feia, tá feia, tá grande Só o que eles falam pra baixar E hoje eu vou arrapar, vou raspar tudo minha barba Eu tenho uma barbearia, vocês podem ver aí Barbearia Xavier, dá uma olhadinha aí, 365 E então gente, vamos ver como vai ser a reação da minha esposa A ver esse rosto liso novamente Eu acho que não vai ficar bom, pessoal Porque aqui meu cabelo tá baixo, sabe? E eu acho que não vai ficar bom Vamos embora lá pra essa pegadinha Só que primeiramente eu vim aqui pra conversar com vocês E falar pra vocês, pedir mil perdões por não ter postado Desligou, desligou Pedir mil perdões pra vocês por não ter postado esses últimos dias aí Eu não sei se foi uma semana ou duas Mas eu sei que a gente ficou sem postar um tempinho aí Porque que o YouTube acabou Tá meio bugado, não tá divulgando pra vocês Então eu peço que se inscreva no nosso canal Deixa o like e ativa o sininho, gente Pra poder você receber a notificação Porque que esses últimos dias Vocês podem até ver no canal aí As visualizações caem demais Gente, entendeu? E eu não sei o que tá acontecendo Pode ser que seja o YouTube E aí, gente Eu vou pegar o tripé ali dentro E aguarda um tempinho Que eu vou voltar com vocês agora Pra eu fazer essa pegadinha Gente, até daqui a pouco Vamos lá, gente Que dó, pessoal Que dó Eu tô olhando pro espelho aqui, viu, gente Tem ninguém na mão no espelho, ó Mas que dó pro pessoal Ó, que dó A bala tá tão bonita Mas bora lá E eu vou raspar tudo na gilete Eu vou colocar vocês apoiado aqui Em algum lugarzinho Deixa eu começar Vamos lá, gente Vamos lá pra essa pegadinha Uh, que dó Vou raspar até aqui em cima Que o chão tá limpinho Ela tá lavando a casa Que dó, gente Pelo amor de Deus Deixa o bigode, ó Deixa o bigode, deixa o bigode Gode fininho Gode fininho Tirar Tirar Voltei esse moleque de novo, gente Mas ainda não tá pronto Vou tirar tudo na gilete, gente Que dó Que dó E a barba tava tão grande Tão bonita É um desgrama Bora lá pra segunda parte Vamos lá pra segunda parte Ela chegou de surpresa Ah, Bruno Você rasgou a barba do Bruno Ué Mas você não tava falando Pra tirar Era pra tirar um pouco O Bruno Ela chegou de surpresa, gente Nem terminei o bigode Gostou? Você gostou? Não Fala aí, pessoal Você gostou? Fiquei bonito? Ó Fiquei bonito? Fiquei? Você rasgou a barba do Bruno Ah, você tava falando pra tirar? Quase me assumindo Nossa, dele tá aprontando Você gostou? Fala, pessoal E como eu fiquei? Ué, eu falo o quê? Eu tenho que gostar Entendeu mais? Vou virar Gente, ela chegou de surpresa Vem cá, vem Não, eu vou gravar não Você fora Você fora, eu não vou gravar não Vai, vai Gente, aí Vocês viram a reação dela, gente Ó, gente Eu não tenho culpa, não Todo mundo Ah, mas a sua barba tá muito grande Tá muito grande Babai Tirei, ué E aí, gente Vocês gostaram também? Vocês preferem com barba? Sem babá Para aqui Para o quê, moço? Foi assado É, cara Gente Gente, se vocês gostaram Fala, pessoal Que você gostou aí Vai, você gostou? Fazer o quê? Se ela te ama? Não, amor Vou gravar não Ó, gente Ela gostou Gente, ó Então, esse foi o vídeo De hoje E Se vocês gostaram Deixa o like aí E se vocês preferem aí Eu de barba Comenta um E sem barba Comenta dois Gente Até a próxima Até a próxima